Sintem-se crianças, estourem as pipocas, aumentem o som no ar. Theo Carvalho em Revista, o programa mais descolado na sua televisão. Apoio Unimagem Centro Odontológico Berla Desomax Arca de Noé Azeitona Preta Artinox Conte Cola E Casa Sol Theo Carvalho em Revista, a partir de agora, na sua TV. Começa agora na sua TV Marília, mais um programa Theo Carvalho em Revista. E hoje tem embute aqui do Teodoro, o cara tem 35 anos, nasceu aqui na cidade de Marília, solteiro, fingia de filho do prefeito para entrar nas baladas de graça. Quando arrumava encrenca, falava que era amigo dos mais bandidos da cidade de São Paulo. Conselheiro Amoroso das Gordinhas, ele é apresentador, cinegrafista, jornalista da TV Marília, Luciano Gleus. Apoio Unimagem Apoio Unimagem Apoio Unimagem Obrigado por ter aceito o convite aqui no Botequim. Prazer, Dino. Que história é essa de Dino, cara? Da família. Põe aí, não é a mamãe. Bom dia, minha família que me ama. Não é a mamãe. Tá legal, isso vai acabar agora. Eu já estou por aqui com esse negócio de não é a mamãe. Tem como, né, Theo? Porra, cara. A cadeira de agência daí acaba pegando, não tem como. Mas acho que deve ser, eu até imagino o amigo. Você já até imagina. Eu até imagino o amigo. Ele vai ser convidado para o churrasco aqui, ó. Jamais. Tá fora, tá fora. Pô, tu cara ajudou tudo isso e tá pra fora aí, né? O grande amigo desse não precisa de inimigo, né, Theo? Gleos, você começou como repórter do Ad? Isso, comecei no Canal 9, né? Certo. Repórter do Ad, do Show da Terra, que eu quero até mandar um abraço pra ele. Gente boa. É, gente boa. Da dupla sertaneja, Ad e Ad. Isso, foi uma brincadeira. O Ad começou a experimentar, fazer 5 minutos, depois passamos pra 12, 15. Aí depois ganhamos o formato. A gente sempre gostamos, a gente sempre gosta de festas. Ganhamos um formato legal, a gente acreditou. Estamos aí até hoje. Por que muvuca? Muvuca é onde tem gente, onde tem festa, onde tem bagunça, né, Theo? Então, realmente, um nome bacana, um nome jovem, na época, não tinha, acho que a pessoa do Pânico que tava na hora, que tava na época. O pessoal até começou a comparar, falei, imagina, não tem nada de comparação, nem de estrutura, nem de brincadeira. Porque você começou de uma forma um pouco agressiva, não foi? Foi, foi. De tirar o sarro, tirar o cara. Eu comecei mais ou menos por aí. E foi aceito? A galera aceitava? Na verdade era, na época era, viu, Theo? Então a gente entrevistava artista, entrevistava fulano, transiclânico, começava a dar uma pegadinha aqui, outra aqui. Mas a gente, analisando o cenário no Brasil, na cidade de Marília, começamos a tirar isso um pouco e aí começou a melhorar. Eu acho que isso daí até foi um certo segredo. Então, essa penicadinha, essa penicadinha no artista, já é difícil entrevistar os homens. Quando você vai lá, você vai brincar e vai tirar uma onda, você tá ferrado. Você já passou por alguma situação do cara querer partir pra porrada ou não? Não, não, na verdade, na porrada. Edson Hudson, uma vez em Paraguaçu Paulista, aconteceu isso. A gente foi lá gravar e eu lembro, o Edson, na verdade o Edson da dupla, Edson estava com um sapato de couro de jacaré, cinto de jacaré e eu fui já intencionado de brincar com ele. Falar, poxa, se o Ibama chegar aqui, fecha a festa, né? Porque só artista que pode usar. Aí ele não gostou muito da brincadeira, pediu pro produtor que me tirar da... Aí o Hudson, no caso, pediu, não, deixa que tá brincando. Aí virou uma zona, agora acabei não entrevistando eles, fiquei sem entrevista, mas foi bacana, dei aquela bliscadinha em off. E na TV Marília? Na TV Marília há quanto tempo já? TV Marília eu vou completar. TV Marília é novo, né, cara? Não tá muito tempo, né? Vai tá um ano e meio na TV Marília, o programa ao vivo, né, Edson? Um formato diferente. Um ano? Um ano e meio? É, um ano e meio, ao vivo. Legal. Cinco anos de programa, mas ao vivo um ano e meio. Eu assisti aquilo que você gravou na área externa lá da... Foi, foi bacana. Foi com o Camara Amarelo, Munhoz e Mariana, na verdade eu ia o Munhoz, né? Que legal. Mariana acabou saindo fora, teve um compromisso aí, que depois eu fiquei sabendo em off, que era um compromisso meio que dava pra ter isso, na verdade. Você seguiu a linha, mas você tá nejando o pagode, né, cara? Você tá nejando o pagode, agora também a época do funk também que invadiu. Onde tem festa, Telco? O seu programa é o Ratinho aqui da TV Marília, cara. É, eu tô conversando com você em off e hoje o programa no Vuga na TV virou um programa meio parecido com o do Ratinho. Sabe aquela... Vai fazer uns DNA aí, cara? Daqui a pouco eu vou fazer exame de DNA. O retor tá na cara, tá legal, o programa é, tem um programa super legal. Isso, tem um quadro novo que é o Torta na Cara, Barriga Cheia e o Torta na Cara, inclusive. Entendi. Eu vou contar pra você pra participar. Ô, vambora. Acertou, mas vai almoçar por conta do Muruca, hein? Ô, maravilha. Show de bola. Você aceita o desafio de hoje, então? O Botequim do Teodoro hoje, aqui um papo descontraído com esse... Difícil é ganhar do tempo. Pelina dinossauro. Cara, por que que você fugia do racha da gareta? Cara, não teve um amigo seu que falou que você falava em racha, você já saía de fininho, cara. Sempre nisso, né? Sempre nisso. É verdade. E se os caras exageraram um pouco, velho. É verdade, sim. É por causa da situação financeira, a gente nunca foi de boa, né? Até hoje a gente tenta correr dos rachas aí. Ó, e falando em racha, tá valendo o churrasco, hein, velho? Tá valendo o churrasco. Você perdeu, cara. Pelo amor de Deus. Mas você me dá um prazinho pra pagar aí, que com certeza a gente vai estar honrando aí com esse compromisso desse churrasco. Então, então chama o intervalo aí, vai. Vamos lá, então. Primeiramente, realmente é um prazer meu estar aqui hoje. Obrigado. O Ozzy tá por aqui, já veio por aqui, né? Já, o Ozzy, o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Realmente, eu que tô começando na área... O Botequim do Teodoro tem quatro anos já. Eu que tô começando na área da comunicação aí, realmente eu me senti realmente privilegiado hoje. Obrigado. Então chama o intervalo. Comercial no Botequim do Teodoro pra vocês aí. Comercial no Botequim do Teodoro Conte e Cola é o que há. Conte e Cola é o que há. O que é que serve para o vovô? Para a vovó? Serve para a mamãe? Serve para o papai? Também para o filhinho? Para a filhinha? E serve também para o... Cachorrinho não. Ah, agora sim. Serve também para o bebê. Então, recapitulando. Serve para o bebê, para o filhinho, para a filhinha, para a mamãe, para o papai, para a vovó e para o vovô. Farmácia Iara. Serve toda a família. Vicente Ferreira em frente à Santa Casa. At first, when I see you cry, yeah, it makes me smile, yeah, it makes me smile. At first, when I feel bad for a while, but then I just smile... Arca de Noé. Há mais de 30 anos cuidando bem do seu animalzinho. Vicente Ferreira, próximo à Santa Casa. De volta até o Carvalho em revista aí na sua TV Amarela. E eu peço, encarecidamente, para você entrar no site do azeitonapreta.com. Tem o link TV Azeitona Preta. Assistir Big Piu Piu Brasil. Big Piu Piu 1, Big Piu Piu 2. A edição mais idiota que você já viu. E aqui no campo de prova... Estou pronto, preparado. Preparado, valendo o churrasco, as regras. Você já deu até uma treinadinha, pessoal, não vim em casa, mas você já deu uma treinadinha. Vai ser fácil, não? Vamos lá então as regras do jogo aqui, ó. Abriu aqui, ó. Futebol de tampinha, o truco, o jogo da velha, o basquete, que é o garrafão e o palitinho. Eu preciso arrancar o truco daí porque eu não sei jogar o truco, Théo. Não sabe cutucar e não sabe jogar o basquete. Para você ver que eu não frequento o bala. Comecei em desvantagem, cara. Então, o bolacho então. Pode ser. Vamos substituir. Qual você quer primeiro? Futebol de tampinha. Futebol de tampinha. Então vamos lá. Segundo. O jogo da velha. Venceu 5 modalidades. Quem vencer 3, obviamente, quer que desenha? Não, tá bom. Então vai. Futebol de tampinha. O jogo da velha. O jogo da velha. O que mais? Palitinho. Palitinho. Porque depois eu falo que não vai embora, cara. Palitinho. Depois a bolacha ou o basquete? Basquete. E bolacha por último? Bolacha por último. Beleza. Lick it up. Woo! Lick it up. It's all you need, so believe me, honey. It ain't a crime to the dirt of yourself. Lick it up. Lick it up. Oh, it's over right now. Lick it up. Lick it up. Lick it up. Lick it up. Oh, it's over right now. Lick it up. Lick it up. Vou chutar. Vou chutar. Pode ir. Vai. Entrou. 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 2x1. Goal! Ae! Lavada no muvuca. Nossa, agora você fala Agora o bicho pega Um, lona Aê Aê Aê, garoto Muita sorte O que é isso, cara Tem jeito de ganhar do homem não, viu, cara Pelo amor de Deus Galera, não sai daí não Que no próximo bloco Tem mais que ter o Carvalho Lavada no Muvuca Não deu A brilhante A brilhante A brilhante A brilhante A brilhante Linha de Limpeza Desomax, qualidade e a variedade ideais para limpeza diária Lava louças, com 4 fragrâncias Clear, limão, neutro, maçã e o limpa alumínio Álcool, o neutro e o perfumado, com 3 opções Eucalipto, talco e alfazeno Desinfetantes de 500ml ou 2 litros em 4 fragrâncias Limpador multiuso, água sanitária e amanciantes para roupas Ligue 34226663 no atacado e varejo Desomax, a maneira mais fácil de limpar E para o Tateo Carvalho em revista aí nesse último bloco, não chore crianças Em breve, Téu Carvalho vai ser congelado para dar espaço à primeira temporada da Toca do Tatu aqui, o novo programa da sua TV Marília Luciano Gleus Muito prazer, Téu Obrigado Obrigado, eu que fico obrigado Praticamente impossível ganhar do Téu aqui dentro Se for prazer, você tem que levar isso pra fora Eu acho que ele treina diário Mas parabéns pelo programa, viu Téu Obrigado Espero que as pessoas de casa tenham gostado Se divertiu, conhecesse mais um pouco dessa Mas ó, pessoa de casa Eu vou ter que pagar um churrasco mas acabei ganhando o almoço Quer dizer, tem um contrapeto aí Amenizou Paga o churrasco e ganha o almoço Muvuca na TV todo sábado Todo sábado a partir das 5 horas ao vivo com reprise domingo 1 e meia Maravilha Segunda-feira às 5 horas e quinta-feira às 9 da manhã Maravilha, valeu meu amigo Valeu, Téu Carvalho Obrigadão, viu Galera, lavada no Muvuca Lavada, essa foi demais da conta Fica agora com os meus queridos fiéis e felizes patrocinadores e até a próxima Tchau Onde foi ele, Téu? Olha, olha Onde foi ele, cara? O que é isso, Muvuca? Com certeza, tem que treinar Você assistiu Téu Carvalho em revista Oferecimento Unimagem Diagnóstico médico por imagem Centro Dontológico Berla Especialista em sorriso Desomax A maneira mais fácil de limpar Arca de Noé Mais de 30 anos de tradição Conticola é o que há AzeitonaPretta.com Acesse já a oferta do dia Artinox Personalité Surpreenda-se E Casa Sol A família da construção Téu Carvalho em revista E a uma das 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 A CIDADE NO BRASIL